Fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres começaram a notificar as empresas que não pagam o frete mínimo aos caminhoneiros. Dois dias de viagem para descarregar açúcar no Porto de Santos. E o caminhoneiro não recebeu o que a lei determina. Está abaixo. Quanto? Uns 800 reais mais ou menos. Mais pedágio que seria o valor certo para a gente estar recebendo. Márcio deveria receber 4.500 reais. Essa é uma reclamação comum por aqui. Poucos caminhoneiros sentiram no bolso a nova tabela de frete, que remunera o serviço do transporte rodoviário de carga. Tem frete que só está empatando no óleo. Eu não estou falando besteira. Muita gente sabe disso. Se fazer conta, você não trabalha. Na última quarta-feira, o governo publicou os novos valores mínimos de frete e regulamentou a fiscalização e a punição para quem descumprir essa determinação. Fiscais da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, estão aqui no Porto de Santos desde sábado. Mais de 100 caminhoneiros já passaram pela vistoria. Cerca de 80% dos fretes estão abaixo do valor mínimo. A ANTT, posteriormente, vai fazer a notificação a essas empresas para que elas sejam obrigadas a devolver a diferença entre o piso mínimo que está estabelecido na tabela e o que, de fato, foi pago em dobro. Os caminhoneiros consideram a regulamentação da tabela uma importante conquista. Se houver uma boa fiscalização, com certeza as empresas não vão aguentar ficar pagando multa e vão começar a pagar o preço mínimo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.